Ó pessoal, acabamos de chegar aqui no Medieval Times Que é um jantar aqui, né? E o pessoal aqui, ó, lá atrás, ó lá Vem tudo a caráter, ó que legal Pelo que nós lemos aqui, o pessoal come com a mão mesmo Aí tem uma batalha aí de cavaleiros Então, dependendo do lado que você senta Você representa, né? O cavaleiro, então você tem que torcer pra ele ganhar Então vamos ver como é que Como é que funciona isso daí Mas o pessoal tá bem animado lá atrás, ó lá, ó Da hora, né? Olha como isso tá cheio Olha O pessoal tá cheio ainda E nós temos o time amarelo, ó Olha isso Olha o tamanho disso, gente Onde é o amarelo aqui agora? Arena aí, ó Que os cavaleiros vão se degladiarem E a gente tá indo lá pra parte amarela ali, ó Que é lá no faneuelzinho Nossa, o negócio aqui é grande, hein? Olha isso Ó, acabamos de sentar na nossa mesa aqui, ó É... fileira 5, amarela, né? Aí, ó Aí nós temos esse materialzinho aqui pra comer aqui, ó Olha o peso disso aqui, Cê Olha o peso do prato, mano Puro ferro Olha o copo Nossa Essa aqui é a nossa visão, ó O pessoal ainda tá chegando, olha lá Vai mexer, vai mexer Caramba A rainha Olha os nossos concorrentes aqui, ó Meu, que negócio bem feito, né? Olha que da hora Ó, já serviram aqui a sopa de tomate Tá fervendo Tá fervendo E esse pão aqui, ó Esse aqui que vai vir, ó Já veio esse, esse Depois vai vir esse aqui, ó O frango Tudo isso aqui, ó Sobremesa Café Aê, amarelo! Eu gosto de tá quente Tá quente, Gu? Hum, esse aqui tá gostoso pra caramba Olha aí, ó Olha pessoal, acabou de chegar o frango aqui, olha o tamanho, é o frango todo, e tem que ser na mão, não tem talheres aqui não, e o show rolando ali embaixo Chegamos aí do Medieval Times, aquela jantinha que vocês viram aí, olha, comemos demais, teve aquela sopa, aquele pão com alho, teve o frango, milho, batata, sobremesa, café E o show então? Os cavaleiros se enfrentando lá, o cavaleiro adversário provocando a gente, o nosso provocando o outro, o pessoal gritando, torcendo, com bandeirinha, foi demais gente Se vocês querem uma coisa diferente pra fazer aqui em Orlando, vai cara, vai que a gente recomenda, beleza? Então é isso aí, a noite de hoje está terminando, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho